Ele foi candidato em 2012, 2016, agora é candidato em 2020, ele não sabe nada sobre a cidade, sobre como funciona. Vamos lá. Acordo da dívida. São Paulo tinha uma dívida grande, feita naqueles precatórios do Maluf, aquela confusão toda lá no Pita. E no governo Pita foi federalizada essa dívida. Um acordo do Pita com o Fernando Henrique. E nessa federalização ficou estabelecido que São Paulo teria que pagar a dívida em tanto tempo e com indicadores, com reajuste a partir de indicadores que acabaram se revelando muito cruéis com a cidade. Então a cidade pagava, pagava, pagava e a dívida só crescia. Porque a taxa de juros era muito alta. O Haddad começou a renegociação da dívida no primeiro minuto que ele entrou na prefeitura. Primeiro discutindo com o governo Dilma, com todos os ministros, com o secretário do Tesouro. Mas essa parte até que foi mais fácil. Isso precisa ser aprovado pelo Senado. Não é uma renegociação simples. Porque esse acordo da dívida de São Paulo é igual também em outros municípios e principalmente com outros estados. Então envolve uma negociação nacional. E não depende só do presidente. Aliás, de quem menos depende é do presidente. Depende é do Senado. O Senado que aprova isso. Então depende lá dos 81 senadores. Senadores, mais do que do presidente da República. Então é bobagem. Outra, a renegociação da dívida fez com que a dívida caísse de R$ 74 bilhões para R$ 27 bilhões. E São Paulo está pagando mais ou menos R$ 3 bi por ano dessa dívida. A renegociação da dívida... Pagava dói, né, Donato? Chegou a pagar dói. Pagava quatro, quatro e pouco. Pagava quatro por ano. A vantagem, a grande vantagem, é que vai diminuindo com o tempo. Porque vai diminuindo o estoque da dívida, vai diminuindo a parcela anual da prefeitura. Mas a grande vantagem é que antes a prefeitura de São Paulo não podia pegar empréstimo, nem financiamento, nem recorrer a nenhuma operação de crédito. porque não tinha espaço, porque estava acima do limite de endividamento. Hoje a prefeitura está bem abaixo do limite de endividamento, que é de 120% da receita corrente. Hoje está em 50% da receita corrente. Então o espaço de endividamento é grande. Então você pode fazer operações de crédito. Aí que é a parte da burrice. Você não precisa recorrer ao governo federal para ter dinheiro novo. Você precisa gerir bem, coisa que os tucanos fizeram mal, porque o Haddad renegociou a dívida, mas a renegociação saiu no último ano de governo dele. Ele não pôde aproveitar o grande fato de organização financeira que ele criou. Quem poderia aproveitar era a gestão Covas, que pouco fez. Fez aquele financiamento do BID de 100 milhões de dólares, que é importante, mas não é lá grande coisa, para a saúde, é pegar um bilhão de reais emprestado para recapiar a rua. E é isso, não tem grandes operações de crédito. Então tem espaço para você ter projetos estruturantes e ter dinheiro. Então você, a princípio, não precisa de renegociar de novo a dívida. Até porque seria muito difícil, demoraria pelo menos outros quatro anos. Você tem espaço para fazer isso. Então essa é a parte do desconhecimento e da burrice do Russomano. Tem a parte da fake news, que não fala que teve uma renegociação já, e o Senado não vai ficar, a cada governo, renegocia a dívida. Não é assim que funciona. Então é desinformação com uma solução fácil, que parece fácil, mas não é, e não é necessária. E tem outro problema, porque se renegociar a dívida de São Paulo, tem que renegociar de todas as cidades e de todos os estados. E isso significa, na prática, reduzir as receitas do governo, o que pela lei de responsabilidade fiscal e pelo próprio teto de gastos, significaria que o governo teria que aportar outras receitas para substituir essas. Isso criaria um caos com o chamado mercado. O Paulo Guedes jamais aceitaria um negócio desses. Eles não vão dar moleza para qualquer renegociação de dívida com essa situação de endividamento do governo federal. Então, é uma conversa mole, uma fake news do Celso Russomano, que veio com aquela conversinha, o presidente pegou no meu braço, tal, tal, ele é meu amigo, ele quer sinalizar para os bolsonaristas de São Paulo que ele é o candidato do presidente Bolsonaro. A única coisa que ele não está avaliando, e depois a gente pode falar disso no final, Donato, é que ele, a rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo é muito alta. O que está acontecendo no Nordeste é diferente do que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, a rejeição do Bolsonaro está aumentando. Então, não sei se é muito vantajoso para o Russomano dizer que é amiguinho do Bolsonaro, não. Não sei se é, não. e